Vamos junto, vamos lá, vamos com o Eunício, vamos lá, é a força da gente que faz a vida melhorar. Com a cabeça no futuro e os pés na nossa tradição, vai fazer mais e melhor, ouvindo a população, conhece a nossa terra com uma palma da sua mão, e sabe fazer bem feito porque é um homem de visão. Pra trazer oportunidade, mais emprego e produção, é bom contar com quem sabe, tem respeito da nação, melhorar a saúde, segurança e educação, é preciso pulso firme e trabalho com paixão. Vamos juntos, vamos lá, vamos com o Eunício, vamos lá, de mãos dadas, todos pelo Ceará. Vamos juntos, vamos lá, vamos com o Eunício, vamos lá, é a força da gente que faz a vida melhorar. Vamos com o Eunício, é a força da gente que faz a vida melhorar. E aí E aí E aí Obrigado.